É uma satisfação estar novamente na Conecta, com muita alegria também, mostrando a escola que está sendo construída aqui em André da Rocha, uma escola com um valor chegando a 3 milhões, com recursos próprios, então isso é uma conquista da comunidade. Então vocês vão poder ter acesso ao projeto que já está sendo construído, agora nós já estamos na fase de fundação da escola. Então com muita alegria que a gente vem mostrando para a comunidade que isso vai ser para toda a população, para os alunos. Então com isso a gente vai ter uma estrutura de um piso só, com acessibilidade, tudo dentro das normas e então vai ser feito salas de aula padrões maiores do que as salas que a gente contempla agora na nossa escola. Vão ser nove salas de aula, vai ter sala de informática, sala de ciências, vai ter cozinha industrial, então tudo dentro dos padrões exigidos pela legislação e tudo para atender o bem-estar da comunidade, dos estudantes e também dos professores. Terá também sala dos professores, sala de escovação, uma ampla área dentro da escola com jogos, com playground para as crianças ficarem aí. Um outro diferencial que já é uma demanda que vem a tempo também da escola, que é um acesso ao ginásio. Então o acesso ao ginásio vai ser por uma área coberta. Então a gente teve sempre essa demanda na escola, que as crianças têm que ir na chuva. Então nesse momento vai ser construída essa passagem. Então é uma escola que terá também, além de toda essa estrutura, vai ter um diferencial que são as placas solares, piso aquecido. Então no inverno vai ter essa comodidade, digamos assim. Ar-condicionado, como tem na escola, as telas interativas, quais a gente já tem na escola, mas vai ter então, contemplando essa escola nova. Então assim, um resumo da escola é que vem ao benefício de toda a comunidade. Isso é uma escola nova, são poucos municípios que conseguem fazer, até mesmo com recursos próprios. Então está ali a obra, está à disposição de quem tiver interesse em receber o projeto, em estudá-lo. Porque, como eu digo e repito que é para a comunidade, então a comunidade está aberta, a gente tem toda a transparência em mostrar o projeto que está sendo construído. Então isso vem só para agregar mais ainda a educação e a responsabilidade que o poder público tem com a educação aqui do município.